Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. O técnico do País Sandu, Hélio dos Anjos, ainda terá que cumprir uma punição na temporada de 2024, em razão de incidentes ocorridos na partida ainda do quadrangular final da Série C de 2023, no jogo contra o Volta Redonda em Belém. O técnico havia sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com a punição de 9 jogos e mais a multa de R$ 1.000. No entanto, a Procuradoria do SCJD recorreu, assim como o País Sandu também recorreu. Ambos buscavam uma situação melhor para o seu lado. No entanto, acabou prevalecendo o pedido da Procuradoria e o técnico teve a sua punição ampliada, não em número de jogos. A quantidade de partidas que o técnico irá cumprir de suspensão continua sendo de 9 jogos, uma pena alta. Mas o valor de multa foi majorado, e bastante. Foi aumentado para R$ 20 mil, o que antes era R$ 1.000. Agora, o treinador irá ter que cumprir essa punição em partidas organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Informou ao grupo Marajoara, Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br